Natal é um período de festas, de abraços, de solidariedade. Nós temos que pensar no Natal, Natal que é o nascimento de Cristo, o grande presente, o maior presente que nós recebemos de Deus. Nós volto a dizer que esse espírito natalento, tão agradável, tão cheio de esperança, que ele se prolongue por todos os dias do próximo ano. Com muita alegria que a equipe da Reitoria está aqui neste momento, para desejar a cada colega que trabalha no IEP um Feliz Natal, um ano novo repleto de esperança. E nós queremos afirmar que é o momento de destacarmos duas palavras, que são palavras muito importantes para esta época do ano. A palavra gratidão, porque todos nós que estamos aqui temos muitos motivos para agradecer a Deus, agradecer a Deus pela vida, pelas nossas famílias, pelo trabalho que temos, e por tantas outras coisas que fazem parte do nosso cotidiano. E uma outra palavra que eu gostaria de destacar é a palavra renovação, porque é um tempo que precisamos renovar as nossas esperanças, renovar as nossas energias, para enfrentarmos o ano novo, com mais alegria, com mais disposição. E nós aqui, da equipe da Reitoria, queremos desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próximo ano de 2012. Feliz Natal Feliz Natal